E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera, é o seguinte Hoje estou naquela série, o começo é de cueca e agora tenho certeza que a Kefir não vai estragar, não vai estragar nosso conteúdo galera, não vai estragar Você que está começando agora no jogo, essa série é perfeita pra vocês, mas antes galera, eu gostaria de pedir muita inscrição de quem não é inscrito Tá chegando aqui a primeira vez, se inscreve, deixa o like e marca o sininho, beleza? Quem já é inscrito sabe qual é o esquema né galera, vamos lá Galera também, antes de começar, eu gostaria de pedir muito pra vocês irem em peso lá no canal 2, meu canal novo Que eu estou focado na série, trazendo a série todinha de Tubarão pra ele, e vou trazer outros jogos, beleza? O link vai estar na descrição, dá um apoio aí, beleza? Dá um apoio, coloca hashtag, inscrito novo, o que tiver lá, vamos lá Agora galera, olha isso aqui galera, veio o aviãozinho pro papai Vamos botar correr aqui, caraca, o avião é top demais galera, top demais Impressionante, eu peguei esse avião uma vez na minha conta principal cara, uma vez Todo mundo sabe aí, quem acompanha o canal há bastante tempo tá ligado Rapaz, o avião aqui é carne de pescoço, mas nós vamos com tudo, vamos com tudo aqui Na série o começo é de cueca galera, que nós aqui é carne de pescoço Vamos lá galera, vamos lá, a galera falou que o Tubarão tava animado no vídeo que eu postei mais cedo galera Porque tava todo mundo dormindo Beleza, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos gravar Tá aqui o leque, show Aviãozinho é todo dia né galera, aviãozinho é todo dia Opa, show Já vamos ficar bonito aqui na parada aqui Vamos abrir aqui galera, vamos abrir aqui esse aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente Vamos lá, vamos lá Show, bonezinho aqui ó Bonezinho não, toquinha Já vamos equipar com a toquinha né galera Tem as paradinhas ali, tem o baúzinho no mapa No começo a galera, ah Tubarão é burro, não vê o mapa Pá, não sei o que lá, realmente eu tava um remolho ferrado cara Não conseguia ver o mapa Ô garoto, nós tamo bonito na fita aqui Tamo bem equipado né galera, tamo bem equipado agora Vamos ver aqui como é que a gente tá Só falta o nosso cadacão ficar mais top né galera Cadacão ficar mais top, beleza Pegar essas paradinhas, vamos pegar tudo que tem direito aqui galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Vamos pra casa, vamos guardar em casa Depois a gente volta pra cá de novo É, não pode perder nada que tem aqui ó Tudo aqui é útil aqui pra gente Vamos lá, vamos com tudo que Que nós ensinamos mesmo Beleza Show, show de bola Tudo aqui a gente vai precisar hein galera Tudo mesmo Avião é o melhor Evento que tem no jogo Disparado o melhor evento que tem no jogo Galera, disparado mesmo Não tem igual Eu falo por experiência Tô no nível 99 na conta principal E nenhum é melhor do que esse Beleza Vamos vir pra cá ó Aqui tem outra paradinha aqui Vamos coletando que tem direito aqui A gente pega, volta pra casa E Vamos lá galera Vamos lá, beleza Tudo que der pra dobrar aqui A gente vai dobrando Agora eu não lembro se aqui é a taxa zumbi galera Não lembro, agora tô na dúvida Vamos lá, vamos lá que Tá bonita aqui a parada aqui Tem umas frutinhas, vamos ver o que a gente precisa comer Vamos comer essas frutinhas aqui galera A gente precisa comer essas frutinhas aqui Isso aí, isso aí ó Tem uns zumbi ali, vamos apicar ele Vamos apicar ele ó Beleza Tira 10 de dano aqui galera Tem que ter uma arminha dessa daqui Deixa eu mostrar pra vocês a arma que a gente tem aqui ó Essa aqui é a lança Tá galera, é a lança Opa, já te repou que é um montão de coisa aqui hein galera Um montão de coisa Depois eu vou trazer no próximo vídeo aí Fazendo as paradinhas junto com vocês, beleza? Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui Vamos tirar esse celular aqui Vamos botar essa água ali Vamos beber Deixa eu ver se a gente precisa de beber água Vamos beber água agora não Vamos beber água agora não Vamos lá aqui ó Joga essa paradinha pra cá ó De comida pra cá Joga essa sementinha pra cá Vamos comer essa semente toda aqui A gente não precisa Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Joga o celular, beleza Cadê? O outro aqui Vamos abrir o outro aqui Que a gente vai abrindo tudo aqui Que tem direito Eu não esqueci de mudar o nome ali galera Deixa no comentário aqui o que vocês acham aí De colocar carne de pescoço galera Diz aí Qual o nome eu coloco ali galera Carne de pescoço ou tubarão a lenda Deixa no comentário aí vocês aí Vocês que mandam aqui no canal hein galera Vocês que mandam no canal Olha os bichinhos tudo torrados galera Tudo pegaram fogo ali ó Tem outro zumbi ali ó Sapeca ele mesmo Que aqui a gente Não perdoa né Ih ainda largou uma paradinha ali pra gente zumbi hein galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Eu vou Acho que eu vou meter em Opa Aí sim ó Vem até uma Uma paradinha aqui de arma aqui ó galera Vamos botar a corda pra lá Beleza Vamos ver se esse zumbi Largou pra gente aqui Largou uma cordinha aqui Tem uma paradinha aqui Caraca malandro É muito item cara É muito item Vamos ter que fazer umas três viagens É moleque Olha isso que top Vamos beber essa água logo aqui galera Deixa aqui as paradas aqui Beleza Vamos pegar essa comida aqui Vamos jogar pra cá Comida enlatada né galera Vamos pegar aqui ó Tem um pé de cabra ali também galera Tem um pé de cabra Rapaz Estamos conversando bem aqui na fita aqui Galera Esse daqui eu vou procurar fazer tudo certinho com vocês Nem que o vídeo fique longo cara Nem que o vídeo fique muito longo Eu vou tentar fazer tudo certinho com vocês Subindo de etapa em etapa Beleza Vamos lá Vamos lá que Agora deixa eu ver Beleza Vamos ter que fazer outros baús né galera Quando chegar ali hein A gente vai precisar fazer outros baús Porque Nossa casinha lá tá me churuca Mas a nossa casa lá vocês vão ver só Vai ser uma fortaleza galera Vai ser uma fortaleza mesmo Caraca é muita caixa cara Muita caixa mesmo Vamos lá Vamos lá Pega tudo que tem direito aqui Beleza Tem uma paradinha da comida aqui Vamos lá E vem um zumbi aqui Vamos só pegar ele Vamos só pegar ele galera Vamos só pegar ele aqui Quatro porra a gente detona ele Show Largamos Já estamos no XP No XP XP6 hein galera Estamos bem na fita hein Vamos deixar essa parada aqui Porque Vou deixar um espaço Para que se veja aquela Aquela comida enlatada lá A gente consegue Jogar direto para lá Ô galera Uma Glock Top demais Olha isso O avião caído Malandro É muito item para a gente Vamos deixar aqui o pano aqui Ah Glock Eu vou deixar aqui Não posso deixar de Botar Glock aqui na parada não Galera Glock já vai servir Para a gente poder invadir o bunker Cara Vamos juntar aí Para poder invadir o bunker E vamos de boa hein Vamos de boa Beleza Acho que já chegou ao fim aqui hein Falta só mais dois baúzinhos aqui Ih Olha lá Vem ver o lobo Vem o lobo Pega ele Sapeca Lobo cinzento galera Lobo cinzento Que olha aqui na nossa frente aqui Que a gente aqui não perdoa não A gente aqui machuca mesmo É Vem querer Tirar a brava com a gente Olha isso O celular Vem pra caraca O celular hein Vamos comer a carne dele aí Beleza Deixa essa parada aí Opa Vamos ver hein galera Vamos dar uma volta ali Ainda tem uns paradinhos Que dá pra gente Porque eu vim com a Picareta hein galera Eu vim com a picareta Eu podia ter deixado a picareta lá hein Isso é Dei mole aí ó Tá vendo aí ó Vim com a picareta Vamos jogar a picareta pra cá E Depois a gente pega Vamos jogar um Essas paradinhas pra cá galera Vamos jogar essa parada pra cá Tá Vamos jogar o que pra cá Vamos jogar a corda pra cá Beleza Aí tá bonito Vamos até lá no final lá galera Vamos ver se chegou no final Se tem mais alguma coisa Vai que tem mais alguma coisa ali hein Não sei né cara O avião pegou o mapa todo O avião gigante mano Avião gigantão mesmo Ó Não passa não Travado viu Show de bola galera Show Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos revisar tudo de novo ali E o que Não der pra gente pegar A gente vai Vai deixando aqui hein galera Vai deixando aqui Beleza amor ó Telefone Beleza Show E aqui Aqui não tem nada Vamos descendo Vamos descendo Telefone Rapaz Telefone pra caraca hein galera Agora Tem que tá olhando Tem que tá olhando Tem que tá olhando Porque é muita coisa cara Muita coisa mesmo Limpando aqui geral Aqui tá tudo geral Aqui ó A gente vai comer Beleza Vamos lá Esse vídeo aqui vai ser só Farmando avião Cara Moleque Caraca Top demais Vamos lá Vamos lá Eu abri meu jogo Veio o avião Que impressionante cara Muita sorte mesmo Vamos ver o que vem aqui galera Vamos ver o que vem aqui Vamos lá na nossa base lá Tem que limpar essa parte do lateral Aqui pra gente começar A nossa construção hein galera Vamos ver se tem uma comida Aqui pra gente galera Não tem comida aqui não Não tem comida aqui não Vamos jogar pra cá Glock O que eu vou fazer aqui Eu vou comer essa parada Aqui em lata Aqui ó galera Ó Vamos ficar logo full Aí eu pego Joga a lata pra cá Joga o medicamento pra cá Beleza Show Vamos jogando tudo pra lá Vamos jogar tudo pra lá Depois a gente pega e arruma né Depois a gente arruma porque Você não fica zoneado Beleza Ó Vamos comer essa frutinha aqui ó Ih ó Deixa eu ver o zumbi Deixa eu ver o zumbi Vou meter o pé aqui galera Vou meter o pé Vou de novo no avião lá E a gente pega E finaliza o vídeo Valeu Finaliza o vídeo E prepara pra próxima Opa Caixinha de evento galera Vamos na caixinha de evento Vamos pegar o que tem pra pegar Na caixinha de evento Depois a gente vai lá no avião Beleza Vamos lá Avião tem quantos minutos Avião 54 minutos Caixinha de evento 48 A gente pega na caixinha de evento aqui Só que a caixinha de evento aqui É carne de pescoço hein galera É complicado hein Aí vou tentar meter esse porrete aqui ó Vou tirar aquele lá Meter o porrete Eu tenho duas Tenho três frutinhas ali Vamos colocar e entrar aqui Rapaz Ha 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 Moleque Aí sim Caixinha de evento Avião Ficou bonito Ficou bonito pra gente Ia passar lá em cima Geralmente fica na conta principal Lá embaixo Já veio ali um verdinho ali Beleza E dois Dois Beleza Show Sapeca eles aí ó Rapaz Que isso galera Caiu Caiu pro tubarão É moleque Foi difícil agora hein galera Foi difícil Vamos pegar essa frutinha aqui Já vamos comer elas logo galera Pra ficar full Vocês sabem que tubarão não gosta de ficar De vacilação né galera Tem que ficar full mesmo Vamos lá Tomara que venha coisa boa aqui hein galera Tomara que venha coisa boa aqui Vem uma arma de fogo aqui Ou o facão O facão também eu curto demais o facão cara Racha cuca Facão Opa Vem o facão Show de bola Vem uma paradinha ali Vamos pegar essa fruta aqui galera Vamos pegar essa fruta aqui Vamos meter o pé Vamos meter o pé Deixa o viado ali Não vamos matar Lá na nossa Não vamos matar nada lá na nossa terra lá hein galera Na nossa base lá Não vamos matar o viado Não vamos matar zumbi Vamos deixar tudo lá Tudo lá mesmo Só ficar na atividade né Só ficar na atividade Vamos lá Vamos chamar propaganda aqui Pra chegar no avião lá Olha isso Vou chamar propaganda aqui hein galera Ó galera Toma indo hein Toma indo pra avião lá Vamos lá É moleque Aí sim A caixinha de evento avião Galera Deixa o like Coloca assim Hashtag Até o final Galera Pra eu saber que vocês estão assistindo o vídeo até agora E brota lá no canal novo hein galera Conta com o apoio de vocês hein Vai lá no canal novo Lá que a gente precisa de ajuda hein Vamos lá Vamos lá Rapidão Rapidão não né Que o jogo demora pra caraca Vamos ver se tem coisa pra gente aqui Não tem Beleza Não tem nada Alguma coisa a gente vai ter que deixar pra trás hein galera Alguma coisa a gente vai ter que deixar pra trás Não tem jeito Não tem jeito porque Veio a caixinha ali Vem muita coisa na caixinha né galera Vem muita coisa na caixinha É por enquanto aqui A gente já tinha pego tudo né A gente já tinha pego tudo aqui Aquelas primeiras ali ó Então vamos lá Vamos nessa daqui de cima aqui Beleza Relojão né galera Relojão é relojão né Água Agora veio água Pano O que que a gente vai deixar de fora aqui Vou deixar de fora essa fruta aqui galera Vamos pegar esse negócio aqui Vou deixar a picareta de fora E vou deixar essa parada aqui de fora O resto a gente faz lá na nossa base A gente pega e faz galera A gente pega e faz Acho que é fácil Beleza Então vamos lá Vamos com tudo aqui Rapaz Tu não consegue passar através das paradas Cara Impressionante O jogo tá muito lindo Muito real mesmo Cada vez mais top mesmo O jogo Opa pegamos tudo aí Duplicou ali Beleza Mesma coisa aqui ó E aqui Cadê Aqui beleza Vai Fica Pegamos tudo de novo É tá ficando bonito aqui galera O ouro Rapaz Ih Fomos errado aqui Fomos errado Vamos lá Vamos lá Pega tudo aí Cara se a gente conseguir pegar tudo Vai ser top galera Eu dei mole hein Eu dei mole aqui hein galera Era pra mim Vou deixar as paradas vazias ali Porque agora não precisa não Era pra eu poder ter pego Ter deixado a roupa lá galera Que mole que eu dei Vamos só pegar esse zumbi aqui ó Boa Já destruímos ele no meio aí Tem um lobo mau aí Lobo mau não vai dar pra pegar aquela parada ali Vamos deixar Aquela bebida ali a gente vai deixar Não tem jeito E aqui galera Picareta e Eu vou deixar a carne seca hein galera Eu vou deixar a carne seca Vou deixar a carne seca aqui Vou até comer ela logo E eu deixo a picareta ali E pego aqui beleza É galera Encerrou aqui Vamos voltar pra nossa casa lá Vamos dar a volta aqui Encerrou Encerrou Pegamos tudo Caraca Muito show galera Pegamos bastante coisa Vamos na nossa casa lá E Eu vou fazer umas paradinhas lá Criar uns Bauzinho lá Criar um chão lá Pra gente poder ficar Top galera Ficar top mesmo Vamos chamar na propaganda aqui galera Galera Pra o vídeo não ficar muito longo Porque acabou a propaganda aqui ó Eu preciso 30 de correr aqui Eu não vou conseguir a tempo Só tenho 20 lá Não vou gastar 25 aqui Que esse jogo aqui Eu vou utilizar ele 100% Na raça Não vou querer nada Ajuda de ninguém A não ser se a Kefer Me mandar algum presente Beleza galera Então vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí E até o próximo episódio